No dia 26 de setembro, a União dos Corretores de Seguros recebeu o novo Vice-Presidente Comercial, Marketing, Clientes e Dados da Porto, Luís Arruda, em seu quinto Trocando Ideias de 2023. O evento aconteceu em São Paulo e foi aberto a todo o mercado de seguros, incluindo corretores associados, seguradores, imprensa e demais prestadores de serviços. Uma união de corretores muito forte, que faz parte da história da Porto há muito tempo e, para mim, é um orgulho enorme estar começando essa jornada com o apoio de todo o time que está aqui, com o apoio de todos os corretores e, mais uma vez, demonstrando a nossa relação e a força da nossa relação com o canal corretor, que não é só um canal para a gente, é parte do centro das nossas decisões. Nosso quinto Trocando Ideias recebemos a Porto Seguro. Trazendo o nosso novo Vice-Presidente da área comercial para nos abrilhantar com a sua presença e a sua apresentação sobre a importância do corretor de seguros junto a Porto Seguro. O momento foi bastante celebrado pelos corretores e o Executivo aproveitou a oportunidade para apresentar ao público sua trajetória profissional e a transição para a área comercial, exaltando a importância do setor para Porto. Tchau! 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 Tchau!